11 horas e 20 minutinhos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, vamos começar a falar sobre como é que foi o dia de ontem, né? Você que está aí acompanhando, a gente sabe que pode ligar, participar 3307-39-51 e 3307-39-52. Durante a votação desse domingo, algumas urnas apresentaram problemas, é claro que vai apresentar problema. É uma primeira vez que a gente faz as eleições com urna biométrica, com sistema de biometria. Mas não foi só isso, se fosse só isso era bom demais, mas não foi não. Muitos santinhos dos candidatos ainda sujaram as ruas, ainda, porque segundo a nova reforma da nossa lei eleitoral, o candidato que aparecesse, amanhecesse o dia lá com o santinho no chão, ele que ia ser responsabilizado e não a pessoa que jogou o santinho. E mais, o candidato que não jogasse nenhum santinho, ganhava ainda um selo verde. Apesar disso, ainda teve muito santinho jogado no chão e a gente vai acompanhar agora como é que foi esse resumo, como é que foi esse domingo. Mesmo assim, foi considerado tranquilo, o TRE disse que correu tudo dentro da normalidade, não teve grandes surpresas, né? E a gente vai acompanhar agora para saber como é que foi esse balanço do domingo aqui na tela. Os primeiros resultados começaram a ser divulgados a partir de 5h30. E a expectativa dos eleitores era grande. Os olhares atentos tinham uma direção. O telão é que todos puderam acompanhar em tempo real o resultado das eleições aqui na capital. A expectativa é grande? Muito grande. Muito nervosa. Estava assim, estava esperando a vitória. Eles comemoravam a cada parcial divulgada. Em disputa, 41 vagas para vereadores e o cargo de prefeito de Manaus. O resultado saiu depois das 7h30 da noite. Os cinco primeiros vereadores foram... João Luiz do PRB, Irã Nicolau do PSD, Reis do Castelo Branco do PTB, Wilker Barreto do PHS e Álvaro Campello do PP. Já na disputa para prefeito, Arthur Neto da coligação por uma só Manaus ficou em primeiro com mais de 35% dos votos. Marcelo Ramos, da coligação Mudança para Transformar, ficou em segundo com quase 25% dos votos válidos. Seguido por Silas Câmara, José Ricardo e Serafim Corrêa. O detalhe é que os três ficaram tecnicamente empatados. As surpresas foram Issa Abraão e o vice-governador Henrique Oliveira, que tiveram poucos votos. Ao contrário das eleições passadas, quando os dois obtiveram votações expressivas, Luiz Castro, da Rede, conseguiu quase 2% dos votos. O que chamou a atenção também foi a quantidade de votos nulos e brancos, 112.711, quase 10% dos 1.149.103 eleitores que compareceram às urnas nesse domingo. Pouco mais de 108 mil pessoas deixaram de votar. Mais de 11 mil homens das Forças Armadas, Polícia Civil, Militar e Federal fizeram a segurança das eleições em todo o estado. Quase 300 mil reais foram apreendidos. Mais de 100 pessoas foram presas. Veículos e uma lancha também foram apreendidos. A maioria dos crimes esteve relacionado ao transporte de leitor e à compra de votos. Apesar das ocorrências, o TRE considerou que o pleito na capital e no interior ocorreu dentro da normalidade. Temos plena convicção que tudo o que nós planejamos, nós executamos. Foi um pleito diferenciado, foi tranquilo porque nós nos planejamos. E o planejado não sai caro. O segundo turno entre Arthur Neto, do PSDB, e Marcelo Ramos, do PR, vai ser no dia 30 de outubro. E a gente vai trazendo para você outras informações de como é que vai se comportar agora o nosso Tribunal Regional Eleitoral, as nossas eleições e principalmente propaganda eleitoral que vai começar também. Então você vai ficar muito bem informado. O Walter tem essa informação para falar nisso. O Ivan Nascimento está me trazendo agora que a gente vai voltar com o Walter Frota lá do Tribunal Regional Eleitoral, onde ele está lá ao vivo trazendo notícias para a gente e principalmente como é que vai ficar a propaganda eleitoral. Tem essa informação aí para a gente, Walter? Pois é, mas em algumas zonas aqui de Manaus tivemos sim problemas com as urnas, as filas também, muita reclamação. A gente vai ver aí na reportagem da Marquilze Pereira. Fila e reclamação. A espera foi longa. Em muitos locais de votação os eleitores tiveram de esperar mais de uma hora para entrar na sessão. Mais ou menos umas duas horas. Um eleitor chegou a gravar esse vídeo. Ele mostra a diferença entre uma sessão e outra. Uma fila enorme. Nesta escola na Zona Norte, os eleitores tiveram problemas na hora de identificar as digitais. O suor, se você tiver com o suor na mão, ele dá um probleminha. Você tem que estar passando nos dedos, assim, de dedo em dedo. Ou enxugar, é melhor enxugar o dedo. Aí foi na leitura normal, mas foi... Não, foi ótimo e rápido. Aqui na sessão de número 700, a paciência precisou ser ainda maior. Os eleitores tiveram de esperar a urna ser substituída. Aguardando uma hora e meia já aqui. Então é uma demora já... É uma demora muito grande. Eu não sei o que houve, não informo. Corredores vazios. Quem deixou para votar à tarde encontrou um outro cenário. Teve mais tranquilidade. A maioria das sessões estava, assim, vazia. Tranquilo. Olha, cheguei mais ou menos, não deu nem cinco minutos. Entrei, já votei e pronto. Na escola Elisabessa, um dos maiores colégios eleitorais da Zona Leste da capital, pouca movimentação. Rapidinho, não demorou não. Chegou aí e já foi votando. Foi votando. Na escola José Bernardino Lindoso, na Zona Norte, poucos eleitores também. A maior movimentação era na procura por formulários de justificativa. No Ciesa, tudo muito tranquilo, bem diferente da manhã. Na capital, quase 1 milhão e 250 mil eleitores estavam aptos a votar nesse domingo. Pois é, então aí a disputa para o próximo dia 30 de outubro será entre Marcelo Ramos e o candidato que é atual prefeito, Arthur Vigílio. E lembrando que após o resultado ontem, nesse domingo teve o resultado, após esse dia, 24 horas, os candidatos já estão nas ruas aí, atrás dos eleitores, para que já começam então o trabalho à procura dos votos. E a campanha eleitoral na televisão vai começar no dia 15. Então você de casa fica ligado então e eu volto com você ao estúdio. Márcio. Obrigada, Walter Frota. Olha aí, ele já trouxe esse detalhe para a gente, a campanha na televisão, a propaganda eleitoral gratuita, aquela de 10 minutos, que a gente sempre interrompia aqui o programa para poder falar com você que está aí do outro lado. Dia 15 de outubro. Lembrando que é um tempo menor também por causa da mini reforma e as eleições acontecem no dia 30. Isso não quer dizer que o candidato não vá fazer aí a sua campanha política fora dos horários, não da propaganda eleitoral. A partir de hoje, parece que a partir de amanhã, a Karina estava me dizendo aí, já começa o horário, no horário rotativo, novamente essas veiculações. E agora, a partir do dia 15, eles já vão ter aí o mesmo tempo, 5 minutos para um, 5 minutos para outro. São 10 minutos ainda, né, diretor Ivan Nascimento, são 5 minutos para um e 5 minutos para outro. Vai ser igual o tempo, claro, porque eles têm que ter o mesmo tempo, vai ser dividido esses 10 minutinhos, que vai ser mais ou menos aí durante uns 15 dias, claro. Porque começa no dia 15, que cai num sábado, e vai até o dia 28. Menos de 15 dias, dá uns 13 diazinhos só, porque um dia, na sexta-feira, é interrompida a campanha, no domingo tem a votação. Então, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vamos dar uma olhadinha. A gente conversou muito, nós entrevistamos todos os candidatos, entrevistamos inclusive esses dois primeiros lugares, o Marcelo Ramos e o Arthur Neto. Mas é importante que você reacenda na sua memória quem são essas duas pessoas. Então, a gente vai preparar também uma reportagem especial para você acompanhar como é que é o Marcelo Ramos, como é que é o Arthur Neto, qual o perfil desses dois candidatos que vão disputar o segundo turno das nossas eleições municipais aqui em Manaus. Vamos acompanhar na tela para você. Marcelo Ramos, amazonense, 42 anos, advogado. Já foi deputado estadual, vereador, presidente da SMTU e é candidato pelo PR. Ao longo da campanha do primeiro turno, conquistou aliados como o Pau Derney Avelino Dudem e Omar Aziz, do PSD. O percentual de votos no primeiro turno chegou a quase 30%. Arthur Virgílio Neto, amazonense, 71 anos, diplomata. Já foi prefeito de Manaus por duas vezes, deputado federal, senador. É candidato à reeleição pelo PSDB. Na campanha para o primeiro turno, conquistou aliados como o Eduardo Braga, do PMDB. O percentual de votos no primeiro turno chegou a quase 40%. Os dois candidatos que disputam o segundo turno têm perfis diferentes e essa não é a primeira vez que Manaus tem uma eleição municipal decidida no segundo turno. Isso acontece desde 1992. De lá para cá, foram seis eleições. Segundo a lei eleitoral em vigor, o sistema de dois turnos acontece quando o candidato mais votado recebe menos de 50% dos votos, mais um, em cidades com mais de 200 mil eleitores. Foi o que aconteceu este ano. A participação do eleitorado costuma ser grande. Quando vai votar no segundo turno, tem que ter na cabeça o quê? Que é só dois candidatos? É, se tem um segundo turno, o candidato já está certo na cabeça. Não tem como mudar mais, né? Não tem como mudar, não. É mais fácil por ter menos opções de candidato, né? Você escolhe um ou outro. É mais só por isso mesmo. Fica mais fácil decidir, né? Sim. Se tiver segundo turno, como é que é que o senhor faz? O senhor vota ou não? Com certeza. Tem que ser votado, né? Tem que votar. E o histórico das eleições em Manaus também mostra disputas acirradas. Disputas acirradas. E a gente não tem dúvida de que essa vai ser mais uma dessas disputas acirradas. A gente espera aí que, francamente, todos os eleitores se informem, obtenham informações sobre os dois candidatos. Arthur Neto já é um candidato que já esteve à frente da prefeitura, está à frente da prefeitura. Marcelo Ramos já teve vários mandatos também representando o povo. Então, é extremamente importante que todos conheçam as duas pessoas para fazer a opção de voto no dia 30 de outubro. Enquanto isso, o que a gente pode fazer? Ir ajudando você, dando informações, entrevistando, conversando com eles, para que você passe a conhecê-los. É importante que a gente diga o seguinte, para a gente poder escolher alguém que vai representar a gente, nós precisamos saber quem é essa pessoa. Saber se essa pessoa é bonitinha? Não. Saber quem é essa pessoa, se ela tem informação, se ela vai poder nos representar a contento. Então, para isso, como é que nós ajudamos? Nós que trabalhamos aqui desse outro lado, passando para você, entrando na sua casa sem pedir licença, na maioria das vezes, mas entrando com gosto, viu? A gente sempre traz essas informações para você ficar esperto. Então, no dia 30 de outubro, mais uma vez, vote com consciência. E o que depender da gente, a gente está aqui para poder ajudar. São 11 horas e 32 minutinhos. Ameniza a conversa, né? Tudo bem aí, Carlinhos? Também tirou a camisa, né? Tem vezes que ele tira a camisa aqui no estúdio. Mentira, brincadeira. Ele não faz isso, não. Se comporta bonitinho. Cadê a dona Jesus, está bem? Dona Jesus, um grande beijo, peixinho. Coração explode para a senhora. E o Carlinhos aqui manda um beijo, bodozinho. E tem outros beijos que ele dá aí também, né? Que é só com vocês dois. Então, enquanto isso, se você está prestando atenção no programa da comunidade, eu vou te dar aquela dica espetacular. Vem aqui comigo, vem. Aí você acorda de manhã e tem aquele monte de cabelo no travesseiro. Ou vai tomar banho e fica aquele monte de cabelo no ralo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Imecap Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Meu cabelo estava fraco, sem brilho, caindo muito. E um dia, conversando com uma amiga, ela me indicou Imecap Hair. Foi numa farmácia, comprei e comecei a tomar. E fui sentindo que o meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho e as quedas acabaram. Eu estou muito satisfeita com o produto. Viu só? Imecap Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Imecap Hair, seus cabelos vão ficar brilhosos, saudáveis, fortes. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo Imecap Hair Queda Intensa. Imecap Hair Queda Intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, mais o shampoo e uma loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imecap Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A linha Imecap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Troque de farmácia, mas não troque de produto Imecap Hair. Queda Intensa é a solução para você que perde muito cabelo. Ah, e o Rui não quer usar Imecap Hair e fica nessa situação. Olha aí, pega aí, pega aí, Rui. Mostra aí a cabeça do Rui. Não quer usar, né, Rui? Mas é por isso que ele não usa, porque ele sabe que é dos carecas que elas gostam mais. Não é isso? É, não é? O pessoal lá da tua casa gosta assim, né? Né? Gosta assim, né? Olha ele mexendo a câmera aqui, ó. Corta aqui pra câmera. Nenhum! Aí o Cris Loureiro, que é quem determina quem tá no ar e quem não tá, diz assim, quero saber qual é o preconceito com os carecas. Nenhum! Nenhum! E lá na tua casa, a Dani reclama? Dani reclama lá na tua casa, Cris Loureiro? Dani não reclama. Então se Dani não reclama... E as meninas, as filhas dele, a Manuzinha... A Manu e como é a Manu? E a Rafinha, a Manu e a Rafinha, que se confundiam quando eram crianças, também não reclamam. Então deixa assim, né? Porque assim tá bom. 11 horas e 35 minutos. Vamos lá, pessoal. Porque o bolo da Vovó Tereza é pra quem tem muito cabelo, é pra quem tem pouco cabelo, é pra quem é gordinho, é pra quem é magrinho, é pra todo mundo. E atende a todos os gostos. Principalmente se for um nega maluca, como é este aqui que eu vos apresento. Hum... E o bolo da Vovó Tereza tem um diferencial, porque ele tem um cheiro. Aí a gente vê aqui o Marcelo Belota olhando ali, do vidro, que é da dieta, que é da ginástica e tal, mas tá ali, olha, olhando pra cá, por causa do bolo da Vovó Tereza. Mas pode comer, depois que malha, depois que faz a dieta, pode comer, não tem problema. Ok? Bolo da Vovó Tereza, hoje o nosso agora premiado. Você que quer um bolo como este, ligue 3307-3951, 3307-3952. E quando eu disser alô, você não vai dizer alô. O que é que você vai dizer? Bolo da Vovó Tereza. Repete não, né? Repita. Bolo da Vovó Tereza. Hum? Hum, pode deixar um pedaço pra mim que a gente não reclama não, tá? Tem alguém aí? A gente vai chamar o comercial? É? Não? Vamos pra onde? Ah, então vamos lá. Enquanto você liga pra participar do bolo da Vovó Tereza, eu vou trazendo mais informações sobre esse domingo. Você sabe que todo domingo, dia de eleições, uma das determinações que faz o acordo lá do TRE, junto com o governo, prefeitura e empresários do transporte coletivo, é para que o transporte nesse dia seja gratuito. Por que que tem que ser gratuito, minha gente? Para que você possa ir votar sem dificuldades e para que o valor do transporte não seja um empecilho na hora de você votar. Aí tem gente que não é besta nem nada, vota e já vai lá pra Ponta Negra, né? Foi assim que aconteceu. Muita gente foi lá pra Ponta Negra, foi lá se divertir. Pode, né, gente? Não tem problema não. Aproveita esse dia. A Ingrid estava lá com o biquíni Asa Delta, porque ela passou aqui dizendo que ela estava de calça de boca de sino, então o biquíni dela era de Asa Delta, com o brondô, água oxigenada, e aquele bronzeador de beterraba, que todo mundo conhece, passou por um jurucu também, né? Pra dar aquela cozinha dourada. Pois é, a Ingrid estava lá. Não adiantou nada, voltou amarelo do mesmo jeito hoje. Vamos acompanhar quem foi pra Ponta Negra e conseguiu pegar aquele bronze e principalmente aproveitou o transporte gratuito, o transporte coletivo gratuito, que foi ontem, durante todo o domingo, até 6 horas. Vamos lá? Nem era 10 da manhã, mas a dona Kátia já tinha votado e queria ir pra casa. Domingo calmo mesmo. Acho que a tarde que vai estar mais complicado, né? Agora tá bem. O seu Ronildo estava esperando o 507. Ele ainda ia votar. Cheguei agora, não acredito que esteja não, tá normal. Não acredito que esteja nenhuma dificuldade, não. 1.400 ônibus do transporte público circularam de graça neste domingo de eleição. Mas nem todos paravam para os eleitores. Passou direto. Em vez de pegar a faixa que é preferencial deles, eles pegam o contrário. Aí não para pro pessoal que estão aqui, olha. Quantas pessoas tem aqui? Tudo aguardando o ônibus e ele passou por fora. A gratuidade foi garantida por lei até às 7 horas da noite de domingo de eleição. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, caso as eleições sejam decididas no segundo turno, o transporte coletivo também será gratuito. O Sinetran informou que todos os coletivos foram monitorados por GPS para garantir os direitos dos eleitores aqui da capital. Foram monitorados por GPS e também foram monitorados pelo Tribunal Regional Eleitoral. É importante a gente dizer isso aí porque teve muito juiz que teve juiz pelo menos dois que foram lá para o T4 teve um problema e tudo mas foi tudo mal entendido e foi tudo resolvido graças a Deus. O que importa é que seja cumprida a lei. 11 horas e 39 minutos a gente vai para a gente você que está aí acompanhando o programa da comunidade e aí a gente conversou chegou a conversar daqui a pouco a gente vai para o intervalo mas deixa eu só passar uma outra informação para você. A gente chegou a conversar inclusive com os dois juízes que estiveram lá no T4 que a história que aconteceu lá na sala da imprensa onde a gente estava ontem no TRE é que os ônibus da Global estavam parando deliberadamente não estavam. É importante a gente esclarecer isso aí o que aconteceu é que tinha turno os motoristas o turno da manhã estavam esperando o outro turno render o turno deu uma atrasada mas todo mundo obedeceu as regras teve monitoramento sim por GPS como disse o Gisele Paiva teve monitoramento também em loco muita gente foi lá para poder conferir se a lei estava sendo respeitada se a lei estava sendo cumprida e é o que tudo indica segundo os próprios juízes fiscalizadores do Tribunal Regional Eleitoral que estavam ontem andando por toda a cidade para saber se as determinações legais estavam sendo cumpridas afirmaram que tudo não passou de mal entendido uma confusãozinha que teve entre uma da tarde às três horas da tarde com a empresa global tudo foi resolvido foi só um atraso na hora de render os motoristas do turno da manhã mas não teve nenhum problema não e o juiz doutor Alexandre inclusive que era um dos fiscais da presidência do TRE explicou isso e ficou tudo resolvido porque ninguém é doido de descumprir ordem judicial ninguém é doido ok vamos lá vamos voltar com o Tribunal Regional Eleitoral para falar em Tribunal Regional Eleitoral vamos falar com o Walter Frota que vai trazer informações para a gente depois do intervalo vai ter novidade né Walter é isso mesmo assim olha para você que acompanha aqui o programa da comunidade nesta segunda-feira após o domingo de eleição daqui a pouco após o intervalo a gente vai ficar sabendo também como é que foi as eleições pelas regiões metropolitanas pelo interior saber como é que foi as eleições dos prefeitos dos vereadores aí no interior após o intervalo e você acompanha aqui no programa da comunidade até daqui a pouco e aí Legenda Adriana Zanotto